E olha só, pessoal, em Oswaldo Cruz, o lar São Vicente de Paulo registrou um surto de Covid-19 e a morte de uma idosa, viu? Segundo o lar, dos 45 internos, 37 testaram positivo para a doença. Não foi divulgada a idade da idosa que morreu. A instituição disse que ela tinha a saúde debilitada e também com morbidades. O lar informou que todos os idosos e funcionários foram vacinados com duas doses de imunizante contra a Covid e que todos os protocolos de segurança foram adotados. A Prefeitura afirmou para a gente que prestou serviços de orientação e cuidado aos idosos e também colaboradores do lar São Vicente de Paulo por meio de equipes médica e de atenção social.